Oi gente, tudo bom? Se você não for aqui, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Clarissa Beats e aqui no meu canal você vai assistir muitos vídeos de arte, tecnologia e vida criativa. Quase que eu esqueci. Ok gente, no vídeo de hoje eu estarei falando com vocês sobre curso de desenho online. Antes que você me pergunte, não, eu não estou com curso de desenho online, ok? Eu não estou criando outro curso, acabei de finalizar curso de Procreate. E tá bom de curso, mas durante essa quarentena, se você está assistindo aí no futuro, se estou indo em quarentena, daqui estamos gravando em maio de 2020, eu resolvi, eu tive uma fase que eu não estava desenhando, que eu estava apenas jogando The Sims e aí eu resolvi que não, vamos voltar a desenhar. Já faz muito tempo que eu estava querendo focar aí na uma parte de contar histórias, eu até já falei para vocês em alguns vídeos mais anteriores que o meu foco de desenho em 2020 era trazer um aspecto mais de contar histórias. E aí eu resolvi que eu queria pegar uma online. Por quê? Por que eu queria pegar online? Aula online. Porque quando você faz uma aula com um professor, você tem muito mais exercício para fazer, sabe? Porque eu acho que com um livro, quando a gente lê um livro, é mais um aprendizado passivo, que dificilmente o livro de desenho vai ter exercício. Tipo, faça isso, faça aquilo. Normalmente o livro de desenho é mais explicativo. Então eu queria que fosse um negócio mais assim, mão na massa, sabe? Só que, né, aulas de desenho normalmente elas são bem carinhas e eu também não tenho tempo assim para fazer, normalmente, né? Eu não tenho muito tempo. Mas aí a quarentena chegou e eu falei, vamos fazer aula. Então, assim, eu vou fazer esse vídeo e vou explicar para vocês tudo o que eu aprendi durante essa minha aula de desenho que eu acabei de fazer, onde que eu fiz, quanto que foi, quanto durou, não sei o quê, todos esses detalhes, tá bom? E aí eu vou também deixar linkado aqui na legenda desse vídeo. Se vocês não sabem, gente, eu sempre deixo mil recursos nas legendas dos meus vídeos, tá? Então é só você verificar as coisas aqui. E aí eu vou deixar os links de escolas online no Brasil e também a que eu fiz, porque se você não fala inglês, tá? Porque a aula de desenho que eu fiz foi toda em inglês. Foi uma aula maravilhosa com a Jamila Knopf, que é uma ilustradora alemã. Essa é a arte dela. Ela é muito, muito top. E essa aula foi toda sobre contar histórias. E aí, gente, como é que eu fiz isso? E assim, vídeo não é patrocinado, tá? Eu só amo este site. Tem um site que se chama schoolism.com. Vou deixar o link aqui. Neste site, funciona tipo como um Netflix de aula de desenho. Você paga 30 dólares por mês e aí você pode pegar quantas aulas você quiser. E aí, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, alguns exemplos de aulas que eles têm. Eles têm, e todas as aulas são com profissionais de arte, tá? Esse é um site que é apenas de arte para artistas. Foi criado por um cara, que eu esqueci o nome dele, cara, que saco. Bobby Tio. É o Bobby Tio? Acho que sim. Que é um ilustrador super famoso, que trabalhou muito na indústria da animação. Então, assim, os cursos são muito para a indústria da animação ou ilustração. Então, você vai ter aí, por exemplo, cursos de como fazer storyboarding, storyboards. Como criar fundamentos de design de personagem. Fundamentos de luz e sombra. Introdução à pintura digital. Você tem também como pintar criaturas, tipo, criaturas, assim, monstros e coisas mitológicas e coisas assim. Como você pintar environments, né? Que seria aí paisagens urbanas e naturais. Como você usar luz e sombra. Como você usar o ZBrush, que é aí um negócio de 3D. Desenvolvimento visual, personagens conceituais, pinturas de temas científicos. Científicos não, né? Sci-fi, sabe? Então, assim, tem muita, muita coisa. Acho que são 30 cursos, uma coisa assim. E aí, quando você entra em um curso, você é assim, você faz no seu tempo, sabe? Então, assim, na verdade, eles têm dois planos. Um que é o de 30 dólares por mês, que aí você faz no seu próprio ritmo, é como se fosse no YouTube. Não é assim que você, que as aulas começam em um determinado dia, você tem que estar lá. Porque eu acho que isso é ruim, né? Porque o bom de você ter uma aula online é porque te dá flexibilidade, né? Pra você fazer na hora que você quiser e tudo mais, e no seu ritmo. Mas aí, quando as aulas online falam que vai começar, sei lá, dia 10 de maio e vai ser toda terça e quinta, um negócio assim, aí tira toda essa parte da flexibilidade de uma aula online, né? Então, fica meio... fica chato. Então, você faz no seu ritmo, tem todas as coisas lá, tem vários materiais. É muito top, muito top mesmo. Mas aí, se você quiser, você também pode comprar por aula, pra você ter o feedback do artista. Esses, aí sim, porque como você vai estar mandando o seu trabalho para o seu professor, né? Te dar feedback, gravar um vídeo de resposta pra você. Esses aí tem datas mais certinhas. Aí, neste caso, seria tipo mil dólares por aula, tá? Que eu sei que é uma facada no coração no Brasil. Mas eu nunca fiz esse de mil dólares. Eu só faço o de 30 dólares mesmo, que aí eu faço quantas aulas eu quiser em um mês. Tipo, tranquilo. E aí, o legal é porque eles também postam todos os vídeos que os professores fizeram para os alunos. Esses alunos que pagaram mil dólares, eles também estão aqui. Então, apesar de eu não ter o meu próprio trabalho sendo criticado, eu consigo ver o trabalho de outras pessoas sendo criticado e eu também aprendo com isso. E aí, o curso que eu fiz com a Jimmy Lucknopf se chama Story Driven Illustrations with Jimmy Lucknopf. Então, o foco desse curso é fazer aí ilustrações completas que tenha aí uma paisagem, que tenha aí um contexto, que tenha realmente uma emoção. Então, nesse curso, as coisas que ela entra em detalhes assim, como criar uma história, como fazer a luz e sombra, como fazer a composição, como você pode começar de novo se o desenho não está ficando bom, escolher as suas cores, o que mais? Tem muita coisa que eu fiquei tipo... sabe assim? Ai, gente, meu português está podre hoje. Mas assim, eu aprendi muita coisa. É isso que eu quero dizer. E a aula foi dividida em oito aulas, né? Que seriam oito semanas. E aí, cada aula é dividida em vídeos de dez minutos. Então, uma aula em si é mais ou menos uma hora, por aí. E aí, eu consegui fazer tudo no período de duas semanas, se eu não me engano. Acho que é, umas duas semanas. E o resultado disso foi que eu tive que criar o conceito de quinze ilustrações. Dessas quinze ilustrações, que eu fui assim, só na parte de escrever e tal, eu tive que criar esboço para dez. Do esboço de dez, eu tive que colocar cor em três. E aí, eu tive que trabalhar na finalização de duas ilustrações. E depois, teve uma outra aula que aí eu precisava de começar a pegar um desenho que não estava funcionando muito bem. reestruturar esse desenho e depois finalizar ele. Então, no fim, foram um total de três desenhos finalizados. Só que eu, assim, eu comecei a gostar tanto das coisas que eu estava aprendendo que eu resolvi fazer até mais. Eu acabei finalizando... Quantos aqui eu já finalizei? Eu finalizei já quatro desenhos que eu fiz, esses quinze. Ainda estou trabalhando em outros três. Então, não, eu trabalho em outros cinco. Então, assim, gente, eu estou fazendo muitos desenhos. Foram, tipo, dez desenhos. Que eu estou fazendo só por causa da sala. E são desenhos que são completamente fora da minha zona de conforto, tá? Então, eu vou deixar aqui. Vamos mudar aqui para o ladinho para vocês verem alguns desses desenhos. Porque são coisas que eu nunca tinha desenhado antes, sabe? Assim, um desenho de uma pessoa se relacionando com outra. Porque, assim, vamos voltar um pouquinho. No comecinho do ano, em fevereiro, para o dia dos namorados, eu fiz para o meu marido uma ilustração nossa, que eu amei. Essa é uma das minhas ilustrações preferidas. E eu amei esse sentimento que eu consegui passar por meio dessa ilustração, tá? Meu sentimento de amor, de carinho. Então, foi tanto pelas nossas expressões faciais, quanto pelas cores e pela luz. Só que eu estava com muita dificuldade de reproduzir algo assim, desde que eu fiz essa ilustração em fevereiro. E eu queria, realmente, eu quero que a minha arte seja mais... Em relação a isso, eu não quero mais fazer apenas um personagem sorrindo. Num fundo colorido, sabe? Isso é uma coisa que é muito da minha zona de conforto. Apesar de que eu amo fazer desenhos assim, eu quero tentar fazer alguma coisa um pouquinho mais desafiadora. E aí, essa aula foi top, porque eu consegui fazer isso. Eu estava simplesmente... Eu sentava no meu sofá, colocava meu fone de ouvido e assistia a minha aula, assim, uma hora. E aí, depois que eu assistia a aula, eu já fazia os exercícios, sabe? E como eu estava assistindo a aula no meu iPad, era muito fácil simplesmente ir anotando as coisas que eu estava aprendendo e tudo mais. E aí, tem até algumas coisas assim que... Tipo, teve uma aula em particular, que foi a aula de luz e sombra, que eu realmente percebi que, caramba, eu não sei muito sobre luz e sombra, sobre realmente a teoria de luz e sombra. Tem até todo um negócio aí de como a luz bate em superfícies que são coloridas e essa luz vai refletir uma, né, uma outra luz que é colorida. Isso é o tipo de coisa que eu nunca nem tinha percebido, nunca tinha colocado isso nas minhas ilustrações. Então, eu estou tentando prestar um pouquinho mais de atenção. Então, agora, eu já até comecei a pegar uma outra aula no meio desse site, que é a aula de pintando com luz e cor do Dice Tutsumi e Robert Condell. Acho que são esses os nomes, tá? Então, eu vou aprender agora um pouquinho mais de luz e sombra. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a minha assinatura dia 1º de maio, até porque todos eles cobram dia 1º. Então, foi ótimo que eu comecei dia 1º. E aí, eu vou fazer isso até o fim do mês e eu acho que eu devo cancelar. Não sei que eu realmente esteja afim de fazer, continuar fazendo os cursos e tudo mais em junho, né? E eu acho que é uma ótima, ótima oportunidade. Se você fala inglês fluentemente, é assim... Eu acho que de custo-benefício é o melhor. Tipo, não estou zoando, porque assim, eu já procurei alguns cursos online brasileiros e eu conheço poucas escolas brasileiras de desenho, sabe? As que eu vou recomendar aqui na legenda desse vídeo são escolas que eu sei que ou eu sigo professores que trabalham nessas escolas ou eu sigo pessoas, artistas, que já estudaram nessas escolas. Então, eu sei que a qualidade do ensino é boa. Porque eu não vou, por exemplo... Eu sei que eu tenho meu curso da Udemy, mas, por exemplo, eu não vou aí compartilhar um curso de Udemy ou de Skillshare porque eu acho que o legal de você pegar uma aula de desenho é se o instrutor for muito bom nessa técnica, sabe? Então, eu acho que é isso que vocês têm que prestar atenção, tá? Então, quando você está procurando um curso online de desenho, preste atenção na habilidade do instrutor. Porque se o instrutor não saber muito bem como desenhar, você provavelmente não vai aprender muito com essa pessoa, tá? E uma outra coisa que eu também quero que vocês pensem é o que eu mencionei, né? Se o curso te dá aí uma flexibilidade ou não. Porque eu acho que é importante, se você estiver pegando aula online, que você possa ter um pouquinho de flexibilidade. A não ser que eu for uma aula online, assim, de live, sabe? Que você entra em um link em certa hora e é que nem uma aula normal, só que... Tipo, com vídeo, né? Esse caso é um pouquinho diferente. Mas se for, assim, uma aula que você só tem que assistir o vídeo como se fosse YouTube, é melhor ser aí uma aula desse estilo, tá? E aí, gente, é isso, assim. Eu aprendi bastante com essa aula. Eu vou... Eu não vou, assim, compartilhar com vocês todo o conteúdo da aula, porque eu acho que isso não cabe aqui. E não vale a pena. É melhor vocês assistirem ela mesmo, porque a Jamila é top. E eu vou continuar compartilhando com vocês as artes que eu fizer e tudo mais. E é isso, assim. O que mais? Assim, eu sugiro muito que você vá lá no site deles. E, de novo, tá tudo em inglês, tá? E se você não fala inglês, se você não tá confortável com o idioma, eu vou deixar aqui os links da Quanta Academia de Artes, o Estúdio Daniel Brandão, a Scholar Revolution, que são três institutos aí brasileiros que eu sei que tem aulas online e que são de alta qualidade. E eu espero que vocês continuam aí aprendendo a desenhar e continuem aí a explorar esse tipo de ensino, não é mesmo? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu sei que foi muito falatório. Foi meio, assim, aleatório. Mas eu queria realmente compartilhar com vocês o que eu fiz, tá? E o que eu aprendi nessa aula que eu acabei de finalizar. E, assim, eu não consigo recomendar mais porque eu acho que, realmente, essa aula que eu fiz em duas semanas me ensinou mais do que aí todos os meus livros de desenho que eu tenho, tá bom? Tipo, literalmente, assim. Foram muitas perguntas, foram muitos exercícios. E, de novo, o legal de uma aula é você realmente colocar a mão na massa. Então, ainda que você não consiga pegar uma aula online, se você tem um livro de desenho ou se você tá, assim, procurando um jeito de melhorar a sua arte, você tem que desenhar, você tem que colocar a mão na massa, você tem que realmente fazer, senão você não vai aprender, tá bom? E é isso, gente. Eu vejo vocês semana que vem. Deixa aqui embaixo todas as dúvidas, comentários, perguntas que eu respondo todo mundo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal porque tem vídeo toda sexta-feira. E eu vejo vocês semana que vem. Tchau! Tchau!